A segunda divisão do Campeonato Acreano de Futebol Profissional começa no dia 16 com três jogos. A última reunião, antes do início do campeonato, foi para a entrega da tabela e do regulamento da competição. A participação foi total dos representantes das equipes São Francisco, Vasco da Gama, Andirá, Amax, Galvez e Acreano. Todos os representantes das equipes receberam a tabela e o regulamento e acompanharam a leitura do presidente. E questionaram alguns pontos. O presidente da federação chamou a atenção dos dirigentes quanto ao acompanhamento dos cartões recebidos pelos atletas para que não ocorra o mesmo erro que eliminou o Plácido de Castro no Campeonato de 2010. E quase se repete neste ano com o mesmo Plácido de Castro e o Rio Branco Futebol Clube. O regulamento é bem claro e diz que a obrigação é do clube de saber o número de cartões de seus atletas. E se houver dúvidas, é simplesmente consultar o Departamento Técnico da Federação. Após os esclarecimentos do regulamento e tabela, a Federação doou aos seus filiados duas bolas, entre elas a bola Cajiva, que vai ser utilizada na competição. Outro item a ser questionado é quanto aos laudos do estádio de Chapuri. O representante da equipe da Max, José Ribamá, disse que a Prefeitura já tomou todas as providências e que por toda essa semana os laudos estarão na Federação. Quanto ao estádio da Federação, as obras estão em pleno andamento e deverá ficar prontas até a data do início do campeonato. Para o representante do Galvez Esporte Clube, Tenente Coronel Espíndola, o time vem se preparando e será formado por policiais militares. Galvez está aí na fase de treinamento, né? A gente estava com problemas de campo, conseguimos agora um campo nos tamanhos oficiais. Parte física a gente está mais ou menos, estamos bem. E agora vamos ver a parte técnica e tática do time aí num campo grande, no posicionamento deles num campo grande que esteja o tamanho do campo que nós vamos disputar o campeonato. Tem nomes conhecidos já da imprensa, da prática esportiva aí? Olha, nós temos alguns, eu posso dizer, o César Brito jogou no passado aí no Andirá, aí tem um jovem aí dessa turma aí que também disse que jogou aí no Juvenil, um time do Paraná, policial dessa última turma. E são os dois, assim, que eu lembro no momento que jogaram em outros clubes. 100% polícia? 100% polícia. Antônio Aquino adiantou que o campeonato promete ser bem disputado e o campeão vai subir para a primeira divisão em 2012. Nós estamos dando mais uma ênfase ao futebol do nosso estado com a advento da segunda divisão. Os clubes já estão devidamente orientados e organizados para que no dia 16 nós passamos aqui no Estádio da Federação realizamos a primeira partida, marcando assim mais um ponto na história do futebol acriano. Tem partidos marcados para o interior do estado, principalmente em Chapuri. Vai ter condições dessa partida ser realizada? Bom, nós cobramos na reunião do representante Chapuri os laudos referentes ao estádio. Se eles estiverem ok, não haverá nenhum problema. Aqui nós estamos trabalhando a todo vapor. A empresa que está fazendo o sistema contra incêndio e pânico já está nos reajustes finais. Acredito que em mais de dois ou três dias nós estaremos com tudo ok aqui no estádio. Obrigado. 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 Obrigado.